Aí gente, como é que vocês estão? Pergunta amigo. Tudo bem gente, como é que vocês estão? Pois é, olha, hoje uma sexta, hoje é sexta? Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira à noite, aí a gente foi na feira comprar um laranja, as bananas, essas coisas, que foi esse negócio aqui, ó, peraí que o Jeff vai pegar. Esse negócio aqui. Eita, escutamos os cachorros, ó. Não, é aqui no prédio, é a primeira vez que estamos. Enfim, compramos esse negócio aqui na feira, o Jeff falou assim, ah, pra gente fazer um yakisoba, mas eu nem esperava que ia ser hoje. Aí o Jeff pediu um rap com as coisas pra fazer o yakisoba, ó, tá tudo aqui. E aí qual o babado? Acabamos de criar um quadro aqui nesse canal, que é o Se Eu Cozinho É Mais Gostoso, entendeu? E aí vamos fazer. E como é que vai ser esse quadro? O Jeff vai me ensinar receitas e eu vou tentar fazer, gente, porque quem sabe cozinhar aqui é o Jeff, não sou eu. Entendeu? Vai aprender. E hoje é dia de fazer um yakisoba, gente, eu não sei nem, meu Deus do céu, na minha cabeça é tão difícil. Mas enfim, se você quer saber a preservada que vai sair desse vídeo, é você curta, né, amigo? Pede aí. Isso. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aí o que você quer. Exatamente. E logo mais o Jeff vai mostrar a barriga de novo, não agora, não agora. Depois. Depois, quando yakisoba estiver pronto. Que a gente vai esturricar de fome. Exatamente. Aí vamos fazer. Vamos lá pra lista de ingredientes. Se for a gente vai precisar de malacujás. Ah, louco, eu tô brincando, gente. O Jeff, eu vou tentar adivinhar aqui. Temos aqui, ó, um macarrão instantâneo, que parece mais um miojo. É um macarrão pra yakisoba mesmo, ó. É porque ele cozinha rápido. Ah, tá. Macarrão, instantâneo e yakisoba. Eu acredito, pelo pouco que eu sei, que macarrão de yakisoba, ele é diferenciado, né, amigo? Ele é, ele é diferente porque ele é o macarrão chamado ramen, né, que é o macarrão típico lá da... Do Egito. Do Egito antigo. Do Egito antigo. Do Japão. Tá, do Japão. Aqui temos yakisoba macarrão. Aí aqui também nós temos, também temos, um shoyu tradicional, fermentação 100% natural, molho de soja. Uma coisa bem vegana. Uma coisa bem vegana. Esse aqui eu já conheço igual. Esse aqui não é o doce não, né? Não, ele é bem salgado. Esse aqui é o salgadinho, uma delícia. Aí também temos aqui um azeite de oliva. Vai precisar disso? Vai, a gente vai dar uma refogadinha nas coisas. Ah, tá. Um azeite de oliva, vamos precisar de uma maisena. Ah, isso aqui eu sei, gente. Isso aqui é pra botar no molho, pra ele ficar durinho, grossinho. É, encorpado. Encorpado. E o que é que acontece? Por isso que yakisoba você vai comer na hora, gente. Porque depois, tipo assim, você vai comer no restaurante, aí você embrulha o yakisoba, quando você chega em casa ele tá grosso, grosso. É. Por causa do amido. Isso. Do amido de milho. Aí temos aqui filé de peito, que eu acredito que seja pra cortar em cubos e colocar. Exato. E aí aqui temos os legulis. É, eu peguei mais brócolis, porque tem pouquinho aqui pra dar uma sustância. Pra fazer bom que tem proteína. Sim, é ótimo. Tem uma proteína vegana. E mais uma cebola também, pra dar mais uma incrementada. Tá, e aí o que é que a gente tem que fazer primeiro? Então, primeiramente, o frango tá congelado, então a gente precisa descongelar o frango. Vamos colocar ele no micro pra descongelar. Tá, deixa eu colocar aqui no triplo. Olha aí. Eita, cara. Vamos colocar pra descongelar o frango, meninas. Precisamos, primeiramente, de um micro-ondas. E aí, o que a gente vai fazer? Pegar e botar no prato. Coloca dois quilés desse. Diz assim, por favor. Assim, né? Ah, perdão. Tá? Digo de grande. Falta o alívio aqui. Vamos botar quantos? Dois peitos desse. Bastante coisa, né? Vamos botar um só. Vai dar meio quilo de frango aqui. Tá. Meio quilo de frango e a gente pega pra descongelar. Eu acho que dez mil e cinco. Ó, tem a descongelar aqui, ó. Descongelar rápido. E o tempo? Ela não sabe nem de cheiro de micro-ondas, não. A gente não sabe de cheiro de micro-ondas. Mas aí, como é que a gente vai fazer o peso? Cancela. Não, ok. Coloca descongelar por peso. Cem gramas, não. E aí, como é que foi mais... Como é que aumenta as coisas? Não faço ideia. Cancela. Ah, ficou. Por enquanto, eu acho que foi pouco. Foi pouco, mas a gente vai ter que pôr mais depois. E aí, agora, enquanto vai descongelando ali, a gente pode ir preparando a água do macarrão. Então, vamos precisar de uma panela. Tá. Vamos precisar de duas panelas. Uma pra fazer o molho e outra pra fazer o macarrão. Entendi. Deixa eu posicionar vocês bem aqui, gente, pra ver tudo que a gente tá fazendo. Aí, pega a panela. As duas maneras que a gente tem. Inclusive, gente, essas panelas tudo emprésticas. Lembra que eu falei do meu aniversário? Meu aniversário tá chegando. Se vocês quiserem me dar presente, podem me dar panela. A panela do nosso amigo Will, queridíssimo. Tá. Aqui a panela do macarrão e aqui do molho. Mas o que eu lembro, o Yakisoba não faz na frigideira. Não, né? Como é que eu vou fazer a frigideira um monte de coisa? Que eles fazem assim, ó. Ah, mas daí é que é uma frigideira ou não é grande, né? É, que eles fazem... A gente não tem, então, tá? Vamos fazer o Yakisoba na nossa frigideira. Ah! Olha a frigideira que a gente fez, né? O Yakisoba, que ódio. Na verdade, é tacho que faz. A minha cara é maior do que ela. É, isso aí. O tacho. É. Ele tachão, assim. Mas a panela super resolve. Gente, eu vou mudar vocês de novo. Aqui no escorredor dá mais espaço pra vocês verem o que estamos fazendo. E agora? Tá, então vamos precisar de água e sal pra cozinhar o macarrão real. Água é muito difícil, gente. Isso aqui ficou o mais difícil que a gente teve que achar. Vocês sabem, né? Aí enche aqui a panela. A medida de macarrão normal, sai no olho. Você enche. Só isso. Mais? Acho que é mais, porque o macarrão fica mergulhado. Tem meio quilo de macarrão aqui. Ah, é muito macarrão, né? Aí, gostei. Aí vem com sal aqui na água. De colher, né? De colher. Uma colher de sopa rasa de sal. Aqui, ó. Uma colher de sopa rasa. É isso aqui? Isso é uma colher de sopa. Aí, ao invés de colocar muito cheia, coloca ela mais rasa. Assim? Um pouco mais até. O macarrão fica salgadinho também a massa. Aí mistura. Cheio que ele colocou. É pra salgar a água. Mas se você pegar uma água de mar também, Você não precisa nem dar adicionamento. Eita, cheguei em gás de sal. É mais natural, né? Mais natural. Fica mais vegano, entendeu? É, porque tem algas marinhas. Exatamente. E aí, agora? É, então agora a gente pode começar a preparar as coisas que a gente vai refogar. Eu acho que até a gente poderia colocar a água. Na vitória, né? Daí a gente usa aqui na frente. Gente, falar nisso. O nosso gás. Vocês aí, na casa de vocês. Como é o gás de vocês? Porque a da gente é gás encanado, né? E aí a gente paga como se fosse uma água. Gente, veio cento e... Veio cento e... Mais de cento e dez, né? Cento e vinte e pouco de... Deu mais caro do que um botijão de gás, sendo que um botijão de gás dura de... Tudo bom? Dura de dois a três meses, ou três ou quatro meses. E o nosso gás de um mês encanado deu cento e vinte reais, que é que a gente fez. A gente nem cozinhou tanto, assim, pra... Pois é. Porque, tipo, como eu tenho parceria com a E-Food e tal, a gente sempre tá pedindo. Isso é. Entendeu? A gente pede mesmo. A gente pede pro universo. Aí, no final de semana, a gente não come nesse apartamento. É. Porque ou a gente sai ou a gente pede. Sei não o que é não. Estranho. Muito. E aí, agora, vamos fazer o que? Vamos... A gente já tem... Isso aqui já tá tudo picado. Então, já economizou o trabalho de picar. A gente precisa picar um pouquinho esse brócolis. Que, inclusive, gente, isso aqui, ó, foi na feira que a gente foi, aqui da nossa rua. Que foi cinco reais. Gente, cinco reais. Olha que praticidade. Agora, o babado é... Acho, Igi, é... Acho, como é biodegradável, não. É. Porque vem todo o plástico, não é nada ecológico. É... Agora, assim, isso aqui serve pra senhoras, sabia? Tipo assim, que já tá com artrose, artrite, que já tá com a junta, tudo coisado. É, porque daí economiza um... Um... É, eu vi... Uma vez eu vi no Twitter o pessoal julgando essas embalagens. Mas aí falaram assim, gente, mas você não para pra pensar. Tipo a Selena Gomez, que ela tem um negócio na mão. O que que ela tem? Que ela é meio fraca, assim. Então, isso aqui é ótimo, gente, ó. Porque você não vai precisar cortar. Exato. Mas aí tem aquele negócio que não é ecológico. Então, não faça que nem a gente. É. Tira aqui e bota logo. Tudo isso. Isso aqui já pode jogar dentro da panela, então. Tá, dentro dessa. Isso. Eita, como vem piflis, não. Como é o nome disso? Repolho. Repolho. Uma enganação, amiga. A minha base é bem em cima. Três rodelas de três cenouras. Gente, olha só. A gente vai comer o Iac-Soba de repolho hoje. Só repolho, gente. Não, mentira. Tem umas cebolinhas, umas cenouras só em cima. É. Era uma volta a mais, já tu... A gente tem mais cenoura? Tem, tem. Tem? Ah, então tem. Vamos pegar aqui cenoura. É por isso que eu peguei também mais brócolis e cebola, porque tem pouco. Eu comprei cenouras. Aonde? Cadê a cenoura? A gente vai botar lá. Não sabe o que fazer. E outro lado. Vamos botar aqui os repolhos numa panela que a gente tem, ó. O famoso escondidor. E aí agora a gente tem que refogar o frango, é isso? É. Vamos picar o frango. Ele já descongelou. E vamos picar também esse repolho. Descongelou mesmo? Descongelou. Ah, descongelou. Vamos pegar a tábua. Vamos pegar a tábua. A tábua. Vamos pegar essa de vidro. A gente ganhou uma tábua de madeira. Mas eu tenho meio nojinho dela, eu acho. É? Eu gosto. É, porque quando morta, tu percebeu que dá fungo embaixo? É, tábuas de madeira dão fungo porque ela fica toda cheia de sucos, né? É, fica mofada, Rafa. Então tem que jogar água sanitária, às vezes, pra dar mais... E o frango aqui não tem segredo, gente. Você corta na doida mesmo, ó. Não tem isso de respeitar as estrias aqui, não. Na carne, não. Você vai cortando. Ah, é. Então tem que fazer. Tem que cortar. Tem que cortar. Tem que cortar mesmo mesmo, tá vendo? Uma técnica pra cortar frango e me ensinar é você sempre pegar assim, com as pontinhas do dedo assim, ó. É, qualquer coisa. Mas não precisa ser tão fininho assim, pode ser maior. É, porque senão fica... Fica babado, né? Eu vou cortar aqui assim, gente, ó. Como Deus manda mesmo. Nossa, descongelou um bem. Foi quanto tempo? Cinco minutos? Nada. Eu botei depois que acabou ali o tempo do descongelamento, eu botei pra aquecer normal, como se estivesse esquentando uma comida. Que daí é mais potente, né? Ficou ótimo. Pra ser mais rápido, senão ele demorar pra descongelar. Qual é a diferença de fazer... De cortar um frango congelado e descongelado? Porque eu sempre corto ele congelado mesmo. E quando boto na panela, cozinha igual. É a dificuldade, porque congelado ele tá muito duro, né? Ah, eu gosto duro. Ah, né? Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, esse canal tá virando uma bacharia. Trabalha com as mãos. Fica mais complicado. Vai virar um amor e sexo. Meu Deus. Como é que é o nome do quadro? Seu Cozinha é mais gostoso. Seu Cozinha é mais gostoso. Sim. Aí, ó, corta o frango assim mesmo. Não tá mais... Tem uma gordura que eu tiro, ó. Mas fica saudável, ó. Gordura pura, né? É colesterol. Aí, corta assim, gente, ó. Eu tô achando pouco, porque isso aqui é em Chilha. Vocês sabem, não é você se cozinha. Amigo, mas é que tem mais um monte de coisa que vai, além do frango. Aham. Era bom um camarão. Era bom também uma carne, né? Um filezinho de carne, bifinho, que se faz geralmente... Não tem carne aí, não. Não temos. Porque geralmente o yakisoba, ele tem frango e a carne. E às vezes até lombo de porco. Aham. Ou dá pra fazer só de uma das coisas. Só frango, só carne bovina ou só lombo, né? Aham. No caso nosso, vai ser só frangueiro mesmo, né? Mas tá ótimo. Não vende, né? Só de frango. Sim, sim. Onde é que foi esse frango aqui? Vamos fazer o alçamento. Pra ver se é mais vantajoso comprar ou... É... Fazer em casa. Quanto que foi? Sim. Esse foi um quilo de peito de frango. Foi dezoito reais. Uhum. Mas tá bem novinho o frango também. Então tá velho. Velho não, como é que você diz, magro, sabe? Tá com bastante hormônios. Isso. Bastante agrotóxicos. É, agrotóxicos. E afim, frango bem anabolizado. Tira ali aquela... Tu sabe que é verdade isso, né? Sim, sim. Eles dão anabolizante, hormônios, pras galinhas comerem, pra ficar com a carne. É, é o mesmo que eu tomo. Sim, claro. A gente agora põe aqui pra refogar esse frango. E refogar como? Gente, eu vou lá na minha mão, que é a minha. Mão ligada, né? Ah, eu vou me lembrar coisa que a gente tem aqui. Porque é champignon. Não? Champignon e stromanoff, não? Não só, né? Champignon dá pra usar em 500 mil receitas. Mas não vai ficar com o gosto de stromanoff, não? Não. Não, gente, bota. O que dá o gosto de stromanoff e o molho vermelho com creme de leite. E vamos refogar agora, gente, olha, o frango. E o saldo que eu percebi... Agora, vocês perceberam que a embalagem do azeite, gente, tá vindo de plástico? Não é, não era sempre de vidro. É, de vidras mais caras, né? Que daí eu pedi no caso a mais barata. Sério? De plástico mesmo. Mas eu acho que até as mais baratas eram de vidro, amigo. Andorinha, o galo, é tudo de vidro. Só que é 30 reais uma garrafa. Nossa, e no final dá no mesmo, vira tudo óleo. É. É, você pode me ajudar, querida? Claro, querida, como não? Por favor. Todo dia. Ah! E ali, enquanto a gente tá fazendo frango, a água do macarrão já tá babadeira ali esquentando. E a gente tá ficando molhado, eu acho. Oi. Não era bom alho, não? Ai, tem mais alho. Podemos colocar? Vamos partir um alho então, gente. Tinha alho lá na feira bem cortadinho, mas aqui tinha pra descascar mesmo, vamos fazer dessa forma. Tá, vou só tirar o frango daqui pra você descascar o alho aqui nessa tábua. É. Ah, na pedra? Tá ótimo. Sim, claro. Tá, então vou esperar aqui pra gente não misturar os processos. Mas sabe, posso te ensinar uma forma fácil de descascar o alho? Que é bom de fazer na tábua mesmo. Ó, deixa eu cair uma casca aqui, ó. Vou pegar um espacinho. A água já ferveu, eu vou nem ligar. Primeiramente. Agora, olha aí, ó. Isso não lavo, não. A menina tem que lavar tudo, o negócio não tava ali exposto. Mas não vai ferveu, amigo. 100 graus mata todo mundo. Mas sujeira, sujidades. Ó, bota ele deitadinho, bota a faca deitada em cima e dá um soquinho. Aí depois quando a gente tirar, a casca sai inteirinha. Tira as bundinhas. Mentira. E aí a casca sai inteira, ó. Mentira que ele fez isso. Tcharam! Eu tô passada. Muito fácil. Faz aí. Pera aí. Pega aqui. Só dá um suquinho aí em cima. Ai. Na unha. Ai, é mesmo. Meu Deus, eu tirava com a faca. Ah, eu acho que não devo tirar também. Eu não tenho muita habilidade com faca, gente. Meu negócio é cola quente. Eu tenho medo de cortar a faca voltando assim. Vamos retirar essas bundinhas também. E agora corta o alho. Não vou picar muito pequenininho. Pode ser? É, refogar só o macarrão, né? A água já ferveu, gente. Eu desliguei, hein? Enquanto a gente bota o frango pra refogar. Aí o que que acontece? Vamos botar aqui um pouco de vinagre. Ai. Vinagre? De... Como é o nome disso? De azeite. Azeite de olívia. Sem dizer a marca, porque a gente tá sendo patrocinada. Estou aí mostrando a garrafa. Dá no mesmo, né? O que dá o gosto do yak soube é o molho, né? O shoyu. O shoyu. Vamos ligar aqui o fogo do alho. É um macarrão que cozinha muito rápido. Então quando a gente tiver na metade do processo do molho, daí a gente coloca o macarrão pra cozinhar. Sim. Vou pegar aqui uma colher de madeira, gente, olha. Pra refogar aqui o alho. Que eu lembro o ponto do alho é quando ele começa a dourar, né? Aí você sai jogando as coisas dele. Depois a gente pode ensinar o yak soube vegano. Yak soube vegano. Não, não é? Podemos ensinar. Na verdade o yak soube vegano tem que ver se tem algum outro tipo de proteína que dá pra colocar. Tipo a soja. Porque geralmente o yak soube vegano ele só não vai carne nenhuma. Mas vai todas essas outras coisas que a gente tá botando aqui. É. A Pathy que morava com a gente lá no apartamento, quando a gente pedia yak soube, a gente pedia lá. Porque quando a gente ia almoçar no chifu lá na Liberdade. Ah, tinha um vegano. Sempre pedia um que é um vegetariano, mas é vegano porque não tem nada de carne. Entendi. E fica bem gostoso também. Fica, né? Até porque de proteína o brócolis eu sei que é uma proteína. De nebrinho. É uma proteína? O brócolis é rico em proteína. Sério? Aham. Então pra quem é vegano e vegetariano o brócolis é muito bom pra consumo de proteína, né? Aham, sim. Ó, gente, já tá começando a estralar aqui, né, já? O plástico tá começando a ficar bom, já. Tá, tá começando a ficar douradinho. Pra não queimar, vamos botar no frango. Vamos botar no frango. Vamos botar no frango. Vai cozinhar mais. Vai botar no frango. É, vai botar no frango. O pessoal tava achando estranho o nosso sudo ser alto, mas eu não me incomodo, não. É alto na medida certa aqui, eu acho. É, eu também acho. E agora faz o que? Pode deixar um pouquinho. Pode colocar um pouco mais de azeite de oliva e tá grudando na roda, né? Isso. O azeite de oliva, ele dá um gosto. De óleo, né? De óleo, de azeite de oliva. Aquele azeite de oliva, ele é feito de azeentonas? Sim, sim. Das oliveiras? Sim. E é extra virgem, igual eu. É, tadinho. Sim, agora tá começando a... Refoga pra ele, deixa um pouquinho, daí dá uma mexida, deixa um pouquinho. Pra ele ir dourando. Dando uma douradinho. Enquanto isso, a gente pode ir picando o que falta. O brócolis. Então o brócolis e a cebola. Como é que pica brócolis? É tão bonito, parece várias árvores, né? É, uma arvorezinha. Vou lavar um pouquinho aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Detalhe, a gente tá gravando esse filme pra recolher, pra gente já estar bem gratidado, viu? Porque a gente tá com muita fome mesmo. Só é fingindo lá, não foi na receita, não. A gente vai fazer pra comer mesmo. A gente mal almoçou hoje. A gente foi na feira, daí comemos pastel lá. Aí a gente não teve fome pra almoçar. Aí comemos frutas, que a gente comprou outras bananas laranjas. Gente, mas o Jeff come muito pouco, Jeff. E eu que como igual a, sei lá, uma esfomeada, assim. O Jeff come pouquíssimo. É duas refeições no dia, no máximo. No máximo, do máximo. O suficiente pra sobreviver? Socorro, não consigo não. Eu tenho que comer mais proteína. Se bem que hoje eu comi seis ovos. Nossa. No café da manhã, eu comi, o Lucas fez cinco ovos pra mim lá. E depois no almoço, a tarde, né? Quando eu esquentei aquele restinho de macarrão, eu fiz mais dois ovos mexidos. Entendi. Que é proteína. Aí pra cortar o broco. Ó, então, bem grosseiramente, como ele tá muito grandão, eu vou só cortando em meio até ele ficar num tamanho mais ou menos. Porque eu acho que é assim, ó. É porque o yakisoba já tem essa pegada maior, né? Legumes. É, pedações. Não, tá vendo? Eu vou me escolher no bar também. Melhor que isso? Eu acho. Ah, eu vou diminuir então. Esse aqui tá parecendo um arbusto. Pra cortar é só cortar, não precisa fazer nada com ele. Não, depois a gente vai jogar ele pra cozinhar. Temos coca? Temos coca, tá no congelador. Se eu não me engano, eu pedi agora, tá quente. Mas tem gelos que eu vou tomar agora. Aí aqui já tá soltando água, ó. Boa. Ó, ele já tá branquinho, mais cozidinho, né? É, não tá frito. Então, tá. Temos aqui, deixa eu agora picar a cebola. É cebola roxa? Tem que ser roxa? Não, pode ser roxa. Essa parte... Beijo, né? Pode fazer, como fica bem aqui. Só narrando, tá bom? Vamos lá, gente. Essa era a única cebola que a gente tinha em casa, na verdade. Que foi o Chris que comprou. Comprou pra fazer. Pra pegar uma cebola, gente, ó, você vai precisar de uma faca, tá bom? Se os olhos vai começar a arder, né? Você não vai ter o que fazer. Então, você só tem que aceitar e passar a faca na horizontal, assim, de ladinho. De ladinho sempre fica mais gostoso. De ladinho, eu sempre recomendo. É a melhor forma de fazer. Exatamente. Aí, depois, se você tirar a casca, ó, vai metade da cebola embora. Que eu tirei uma camada de cebola junto. E aí, você vai cortando. Ó, cortei no meio, cortei aqui e cortei aqui. E tá ótimo. E aí, tem que levar em consideração que... Porque lá vai soltar os gomos, ó. Isso. Que a cebola, ia falar maçã, ó. Tem que ser grande, igual a todos os legumes que vai no yakisoba. Porque o yakisoba, como é que se diz, é grande o yakisoba. Sim, claro. Tem uns hachis. Vamos comer sim. E aí, agora? Tá, agora aqui, ó. A gente pode jogar todos os... Tudo aqui dentro, né? Tudo ali na panela. Porque a gente já caber nessa panela. Aqui? É. Eita, não vai caber, não. Não vai caber, né? Vamos colocar menos repolho. Vamos colocar aqui, ó, os nossos... Pinais e repolho. Nossa, eu tenho muito repolho, Jeff, aqui. Tenho muito, né? Se bem que o repolho também, ele reduz bastante, né? Tudo aqui vai reduzir bastante. De tamanho. Gente, eu vou misturar um pouco do repolho, porque não tá dando. Eu salvei o repolho aqui dentro. Mas eu amo repolho. Não tem gosto em nada. Hum, tem gosto de repolho. E aí, bota... Nossa, tá ardendo meu olho agora. Deixa eu levar a mão. Falei? Falei, sabia. E a panela que temos aqui não coube, ó. E agora, o que tem que misturar, Jeff? Hum. Como é que ficou? Muito cheia? Muito. Ele vai reduzir agora um pouquinho, tá? Esse volume. Então, a gente vai... Se virando nos 30. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, gente. Precisamos de uma panela maior? Gente, precisamos de panela. É meu aniversário, por favor. Será que a gente faz o molho aqui, o macarrão aqui? É melhor. Vamos, né? Então, deixa eu pegar essa água aqui. Porque não vai ter ruim. Vou colocar aqui numa leiteira. Vamos ter que trocar a panela, gente, ó. Porque tá babado. De pequeno. Nossa, engana, né? A leiteira parece que tem menos, né? Não, a leiteira parece que cabe mais. Ah, é? E aí, vira agora pra trocar a panela. Olha aí, que delícia. E aí, passa uma aguinha na panela pra... Pra limpar, né? Pra limpar, né? Pra fazer o macarrão, menino. Ah, isso, tá? Tá, mas tá aí. Eu vou com um pedaço de frango drodado. Eu vou passar uma esponja. E aí, eu vou mexendo aqui, gente. Vai ficar branco mesmo assim. Ah, o que dá a cor. Agora eu entendi. É o shoyu. Agora tudo tem sucedido, gente. E obviamente que a água já tá quente, né? Eu já vou ligar o fogo ali da água de novo, pra acender o fogo da água de novo. Ai! Esse fogão babado é que ele escorrega muito. Eu não me lembro de uma panela dessa virar em uma panela. É, eu também. Principalmente fritura. Porque essas grelhas aqui de grátis... Ela escorrega, né? Fica meio bamba as coisas ali em cima. Tá, tá. Aqui você vai vendo. Aparece a comida de criança. Olha aí como já diminuiu. Eu vou botar o resto do repolho agora. É, né? Que ele vai reduzir. E como é que a gente vai misturar o macarrão nisso? Aí a gente mistura depois. É, porque não vai dar. Vai dar, vai dar. Nem que a gente misture... Mano, aqueles nossos coisas que a Lidy deu... Nas... 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 Na bacia, né? E os... Gente, tá bom nada e prazer. É sério. Vocês estão achando que eu tô brincando, eu não tô. Não, viu? É verdade. Eu vou aceitar. Dia 8 tá chegando aí. Pois é. Perfeito. A água tá aqui sentando de novo. Enquanto isso a gente faz o quê? Vou colocar uns champignons. Bota. Champignons que tá congelado, mas aí ele vai descongelar e vai desgrudar. Aí ele solta fácil. Ele solta. Gente, champignons, né? Aqueles cogumelos, né? Vocês sabem, né? É o cogumelo Paris. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Agora uma roba saudável. A gente comprou esses pedigrees, não. Que é o meu nome? Champignons? Champignons no Nasfift. Nasfift. Que é uma coisa de carne que vem aqui no shopping perto de casa. Aí a gente fez estraganal que mais tá aqui ainda. E aí já tá fervendo ali o macarrão, hein? O que é o macarrão, na verdade? O macarrão tá aí. É que agora a gente esperava ferver de novo. Foi esse que ele colocou. Mas ela já vai pegar a fervura de novo. Aqui tá dizendo assim, ó. Pronto em quatro minutos. No fogão após a fervura da água. Agora tá parecendo muito um miojo, gente. Esse macarrão. Ele parece, mas é porque a ideia do miojo é ser um macarrão lá. Ah, é um danicinho, ó. É porque lá no Japão, né, gente? Se você estiver errando, é um comida japonesa. É um comida chinesa, japonesa é sushi. Olha aí a burra. Viu? Então, mas lá na China, então, eles comem... É, quem chamou de lábem, aquelas copinhas com esse tipo de macarrão. Então, o miojo é uma forma de fazer esse lábem chinês mais rápido, né? Como é que se diz? É porque aqui no Brasil eles fazem com aquele que é reto, né? Macarrão reto? Sim, que é bem grossão. Então, tem macarrão pra yakisoba que também é reto, não é assim? É, então, é isso. É uma paladinha. Então, todas as duas opções são corretas. Gente, agora yakisoba pesado, viu? Quer derrubar um, der um yakisoba pra comer? Sério, você acha? Amigo, lógico que sim. Principalmente nesses de restaurante, assim. Nossa, a gente precisa muito almoçar lá no chifu, é muito gostoso. É, é, comida pesada. Mais pesada que isso é rubacão. Gente, Jeff nunca comeu rubacão. E eu descobri que rubacão é comida típica, acho que é da Paraíba. Um lado de uma pessoa, um negócio assim. Bom, no yakisoba aqui ele é prático porque a gente não precisa ficar temperando, não precisa colocar sal e temperos, né? E afins. Porque o tempero tá todo no shoyu. Então, é só refogar mesmo os legumes e as carnes e depois jogar o shoyu aqui com um amêndo e tal, que já vai temperar e salgar tudo. Arrasou. Falta mais a gente fazer o quê? Nossa, como é rápido. É rápido, já tá quase pronto, ó. A água já tá quase pegando fervura de novo pra colocar o macarrão. E aqui a gente tá refogando até pra o brócolis ficar mais al dente, pra ele não ficar muito duro, né? Al dente, né? Senão ele fica ao quebrar o dente. Ao quebrar a minha leite, a leite de coco. É, tá ficando bem babadinho já aqui. É, buchou mesmo. Viu, ó, daí ele dá mais espaço dentro da panela agora, porque eles tinham... Ah, uma cenoura fugindo. Pena que não tem mais cenoura, tem pouca, né? É, porque cenoura realmente é uma das coisas mais gostosas que tem, porque ela é docinha. Ó, pegou fervura lá, vamos colocar a macarrão. Pegou fervura, pegou, pegou agora, gente. Olha aqui, o yam, o lamen. Aí quebra aqui. Ai, eita, bia. Gente, tem que gostar de quem? São várias, né? São vários verdadeiros miújos. Vamos quebrar no meio, ainda tá aqui. É, parece que não vai tá cabendo mais, hein? Ah, eita, tá bom, amigo, né, cara? Isso aqui a gente deixa pra um almocinho aí que tiver sozinho em casa. Eu acho que quando ele vai começar... Acho que ele vai começar a ferver mais, aí vai dar uma baixada no volume também, aqui. Dá uma apertada nele. Ah, cabe um agora, ó. Acabou o outro, acabou o outro. Que embaladinho que tava dentro do pacote. Gente, foi a embalagem toda. Tá dizendo ali que é quatro minutos, gente. Então em quatro minutos estaremos já... Eu acho que vai ter assim, né? Eu acho que não, senão vai ficar muito al dente. Talvez se fechar aqui a tapa dela vai... Outra coisa que você faz também com o macarrão de yakisoba, que a gente não precisa fazer aqui, né? É opcional, é fritar o macarrão. E então, na chapa, assim, ó... É, eles... Ah, por isso que tá rolando, que eles fazem aquele tacho, né? É, isso. É, tanto que lá no Shifu, nesse restaurante que tem lá na Liberdade, no cardápio deles, a primeira vez que eu pedi yakisoba lá, eu não achava. Daí eu perguntei pra moça, moça, onde é que tá? O yakisoba aqui dela puxou a página e falou, macarrão frito. Ah, ah... Pra fazer macarrões... Aqui tá parecendo a verdadeira salada. Ah, e foi bom ter tampado, que daí deixando bapho, assim, ele já vai cozinhando as outras coisas. Ele cozinha mais rápido. E o macarrão tá borbulhando, que só tá ali, ó. Vou dar uma baixada no fogo pra ele não ficar transbordando da panela. Eu acho que já dá pra gente fazer o molho aqui, já tá ok. Jogar? Aham. Tá, então vamos pegar o molho. Um copinho. O molho a gente faz com o próprio shoyu, gente. Olha. No copo. É, você vai pôr aqui uma medidinha. Não, que vai água também. Ah, quer fazer luir? Coloca uns dois dedinhos de shoyu. É porque ele é muito salgado dentro, tá bom? Ele é muito salgado. Se a gente colocar muito, vai ficar muito salgado a comida. É, né? Aí a gente coloca, eita que é ali, ó, tá molhando. Eita. É, coloca mais essa mesma medida de água. Vamos botar aqui. Não, bota no filtro. Mas, amigo, não vai esquentar. Amigo, não, mas põe no filtro. Ixi, Maria. E coliformes pecais. Só se for mesmo. Dois de água, é? Dois dedinhos de água, mesma medida do shoyu. Pronto. E uma colherzinha de chá rasa de amido. Que é a famosa mais, né? Como é que dá pra consumir fogo mais, né? Sério? Como é que faz? Bota na boca, aí você assopra e no isqueiro, assim, aí vira fogo. O amido, ele queima. Ele é inflamado. Sério? Você vira. Aprender do meu lado do mundo, né? Olha. Aprender a fazer coisas erradas no mundo. É, exatamente. Aí bota só assim, ó, colherzinha. Olha. É menos que isso, até. Será que vai engrossar muito, tá? Isso. 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 Toma agora, ó. Isso, amor. Aqui vai fazer uma reta na lavagem. E joga aqui. Joga aí. Ixi, só achei pouco. Então coloca mais um pouquinho de cada. Aqui eu vou puxando o macarrão de baixo pra cima, porque a panela é pequena e tem muito macarrão pra fora. Eu vou botar metade, ó. Metade do copo. Nossa, vai dar uma via que sopa pra caramba. Vai. E nem vai prestar, porque estraga. Não, dá pra comer, sim. Hoje eu vou levar amanhã pro trabalho. Ah, arrasou. Gente, misturei mais aqui a porção. Cheguei a engrossar. Parecendo café com leite. Meu Deus, que copão. Tá. Não, mas vai dar certo. Mas tu botou mais água do que shoyu, né? Botei. Não, vou usar a mesma medida. Metade do copo, então, de shoyu. É, não. Eu botei aqui. É, eu botei a metade de água. Tá. Tá bom. Mas vai dar certo. Misturei, deixa eu ver. Ah, agora tem bastante, olha. Porque aí vai pegar o caldo no macarrão, não é, não? Isso. Gente, olha como ficou. Era ferverta de novo. Agora fechado. Traz os seguidores pra ver a panela. Sim, claro. Olha aqui, gente, como tá ficando, tá vendo? Caldinho lá no fundo. Um caldinho, ó. Aí o frango tá pegando a cor agora. Aí ficou, ó. Então tá lindo. E agora vamos fechar, né? A panela tá? Pode fechar. Pra poder ferver mais, gente. Gente, o macarrão tá pronto, mas com salgado, Jeff, desse. Tem muita água, né? Como o miyakissoube é muito salgado por causa do shoyu, eu acho que não precisa colocar tanto sal no macarrão, na água do macarrão, na verdade. Eu acho que nem precisa, talvez. Porque senão fica salgado demais. Aí o que a gente vai fazer? Vai passar aqui no escorredor e dar uma lavada, porque aí tira o sal. Gente, nossa cozinha aqui, ela não é nem um pouco pensada pra cozinhar. Porque fizeram um móvel em cima do fogão, ó. E não tem nem como colocar um... Como é que você diz? Exaustor. Um exaustor. Não tem como, é impossível. Totalmente planejada e mal planejada. Essa cozinha. Ai, tá queimando, meu. Móveis mal planejados. Nossa, tá toda essa boca aí agora. E aqui continua a farinha do molho. E agora, como é que a gente vai misturar isso? Vamos misturar lá no coisa que a Lidia deu. O ideal seria... Na panela mesmo, dar uma refogada do macarrão junto com o molho, né? É. Amigo, eu colocaria pra não ficar muito salgado, eu colocaria uma pitadinha de açúcar aqui. Será? Um bobo, né? Pra tirar a acidez e coisa, acho tranquilo aqui. Gente, olha, aqui o abal, enorme, pra passar só o laguinho, né? Que tá limpo, claro. Porque como a panela da gente é pequena, aí vamos misturar aqui dentro o macarrão com o molho. Espero que não quebre o vidro. Eu coloco o macarrão já? Pode pôr. Eu acho que ele tá bem aguado. Agora a gente pode deixar ele reduzir, deixar sem tampa pra reduzir um pouco o molho, pra ele engrossar. E não ficar tanto sopa. Que daí é yakisopa. Não, mas não é bom porque aí não vai ficar grosso aqui quando jogar. Vai ficar bem fininho. Se engrossar... É. É, o ideal é que ele engrosse um pouquinho. Se ficar assim aguado, daí fica muito sopa, né? Mas é porque quando esfriar, ele vai dar o ponto, eu acho. Não, o amido ele dá o ponto. Depois de esfriar, ele... Não é que... Calma, não é que... Mas o amido na fervura, tanto que o mingau ele engrossa quando ferve, né? E ele tá fervendo e não engrossou muito. Talvez seja o caso de botar um pouco mais de amido, né? Vamos colocar assim. Ó, gente, mais um pouquinho de amido, porque ficou muito raro. Vai botar direto assim, ele vai empelotar. Será? Se tu coloca direto no quente, ele empelota. Então tu coloca um pouquinho de água fria, dilui ele. Bem pouquinho. Não tá empelotado? Tá, deixa eu ver isso. Tu já viu aquele... É o fluido não-netuniano. Quer que eu mais dizer, né? Não. Que ele fica duro e fica molo. Ele fica duro e fica molo. É sério, é sério. Tu nunca fez num prato assim. Não, achei que isso chamava outra coisa, mas como é que faz? Com água, pega maisena, mistura com água e você tem que fazer, tem que ficar meio duro. E aí ele vira uma substância muito engraçada, porque uma hora ele fica duro. É, exatamente isso. Não tem outra coisa. E aí ele amolece sozinho e endurece sozinho. É, se você faz força nele, ele vira uma pedra assim. Se você deixa... Sabe aquela pecina do Gugu, que o povo ficava correndo em cima? Se você for com um caldo, ele molha as olhas e o rabo assim. É, ele fica duro. Entendi. Você corre. É, eu tô com muita fome. Eu acho que já tá bom. Agora tá engrossando mais. Quando esfriar, que vai ficar grosso. Vai nada, Gugliac. Aí não presta nem pra esquentar de novo. Não, não. Tu acha? Eu acho. Amigo, e a sopa vem assim no restaurante? Tô achando que tem muito caldo agora, vai ficar uma sopa. Ai, vai não, vai não. Saiu bastante sal. Saiu. Então tá, então. Vamos misturar. Vamos misturar. Eu tô com medo dessa panela, juro. Pegar um negócio quente e botar de vidro aqui, hein? É, pra não dar o choque térmico, a gente pode botar primeiro os legumes e jogar um pouquinho pra o vidro ir aquecendo e não dar choque térmico. É melhor. Será que não cabe dentro esse macarrão? Não, vai ser jeito. Vai caber aqui. A gente tem que... Então vamos botar mais dentro de carne, né? Qualquer coisa. Isso. Agora vamos misturar o Yatsune e o macarrão aqui. Eu vou aos pouquinhos. Pegar essa coxa aqui. Boa. Gente, vamos fazer uma coisa aqui de botar de pouquinho, pra não dar um choque térmico nesse vidro, que eu tô morrendo de medo. Botar aqui pelos cantos. Ó, foi pouco molho, na verdade. Muito macarrão, né? Uhum. Não, acho que tá bem molhadinho lá embaixo, é que ele desceu, né? Ah, é? Vamos lá. Tá bem cheio. Caramba. Gente, tem muita açúcar. Olha isso, gente. Dá pra alimentar uma família inteira de pandas vermelhos. E o quê? Pandas vermelhos. Não sei. Tem aparecido pra mim muito agora no Instagram, pessoas alimentando pandas vermelhos. Oxi, pandas vermelhos existem. Nunca vi, o panda vermelho, ele é muito bonitinho. Não. E aí eles ficam em pézinhos, as pessoas dão comida, mas não sei por que tá aparecendo esses vídeos pra mim do nada, vários. Enquanto o Jeff acha o vídeo ali, eu tô misturando com o gafos, o macarrão, nas laranjas e bananas. Aqui, ó. Ah, nunca vi. Mostra ali. Gente, vocês já viram esse panda vermelho. Tem no Disney mais, né? É, esse é o Red, que é o filme que a menina vira um panda vermelho. E esse é o próprio panda vermelho, que ele é muito lindo. E ele fica em pézinho, nas duas patinhas, pra ganhar comida na boca. Ai, que delícia. Conheço alguns, assim. Tem muito mais macarrão do que pedaços de coisas. A gente poderia ter feito metade do pacote de macarrão. Era. Não, mas vamos botar pra cima, pelo menos, pra ficar bonito no vídeo. Não, mas tá bonito. Ah, monta um prato. Aí põe bonito pra cima e tal. Gente, acabamos o yakisoba. Agora vamos pra mesa, pra gente dar as considerações finais, né? E ver como é que ficou o babado. Pera aí. Olha! E a mesa articulável dela serve pra tudo, gente. E qual é o babado? Terminamos. Agora eu vou pegar o pegador e os talheres pra gente provar, né? É uma coisa bem gastronodiva de pobre, 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 pobre. É um gastronodiva caseiro, gente, tá? Não é uma auto-produção. Daquela. Como é de se vir? Pegar o rachi. Ah, tu vai pegar o rachi. E eu peguei o pegador aqui pra gente... Ai, gente, não é porque a gente tá com fome, não, amigo. Tá bom mesmo aqui, ó. Tá o cheiro de yakisoba. Ah, sim, ela tem bastante pesada. Tá o cheiro, gente, de yakisoba isso aqui. Só um macarrão que ele tem uma palestra de miojo mesmo. É bem um ladinho assim, ó. Frisado, né? Olha que bonito. Gente, tá lindo. Hum, tá cheiroso. Tem frango aqui no meio, tem cebola, tem brócolis. Só não tem tomate. Não tem frango. Só a cenoura, né? É. A cenoura sumiu. Ah, tem um pedacinho aqui de cenoura. Vamos zoando, meninas. Aqui fica melhor. Vamos lá, o teste de drive agora. Estamos comendo com varetas. Varetas. Que é rachi, né? Rachi. Vamos lá. Não tem... Eu tô, vou, eu, é... Ixi, sabe mais não. A gente vai comer mais uns legumes, vai ficar o macarrão. A gente vai ter que fazer mais, sabia? É, fazer mais molho, né? É, pra poder juntar ali. Mas eu vou primeiro aqui no macarrão. Aí veio um cogumelo aqui junto. Delícia. Delícia, delícia, delícia. Não ficou muito salgado, ficou bem bom. Gente, ficou no ponto. Deixa eu pegar um brócolis aqui. Senão ficou duro. Hum, hum. Hum, hum. Tá bem cozidinho. Frango. Muito bom, gente. Tá um sal perfeito, assim, do yakisoba. E não ficou... Como é que se diz? Eu acho que se tiver seu molhinho, tem que ficar mais uma sopinha mesmo. Ah, tem ali pro fundo, ó. Só virar? Não. Será? Não, né? É que ele vai começar, na verdade, eu acho... A chupar o macarrão. A chupar o macarrão, é. Por isso. Então, gente. Aí, ó. Talvez você quiser botar um camarãozinho, uma coisinha. Mas eu tô passando, porque você quer demorar. Não faz uma hora que a gente tá fazendo isso? Menos de uma hora e ficou pronto. Menos de uma hora e ficou pronto, gente. E, ó. Me conta aqui nos comentários se você já fez yakisoba aí na tua casa. E conta mesmo, que eu quero saber, viu? E dá qualquer coisa, dá uma dica pra gente. De como é que fica melhor ainda, mas eu acho difícil, viu? Porque tá uma delícia. Fala já, filho. Vale a pena. Ou se não fez ainda, passa, né? E aí, depois, conta pra gente como é que ficou. E agora tu tem que dizer como é que ficou o preço. O macarrão é super barato. Ele foi uns seis reais, o pacote. Aí, o shoyu também é menos de dez reais a garrafa. Só que a gente não usa nem meia garrafa. O frango, a gente usou meio quilo. Eu comprei um quilo inteiro que deu dezoito reais esse quilo de peito de frango. E a bandejinha de legumes a gente pagou cinco, né? Lá na feira. Foi cinco reais, né? Cinco reais lá na feira. E é isso, né? As outras coisas a gente também já tinha, mas... Agora a coisa é certa. Eu tenho certeza, gente, que o que dá gosto é o brócolis. Sem o brócolis não fica com cara de acção, eu acho. E a cenoura. A cenoura é doce. É. Eu joguei uma pitadinha de açúcar ali pra quebrar um pouco o salgado e o ácido. Mas a cenoura, ela tem muito essa função na culinária. Então, às vezes, você tem um molho que ele ficou... Ou uma sopa, alguma vez assim, que ficou muito ácido ou muito salgado. Você pode jogar a cenoura pra ela dar essa adocicada no molho e tal, sabe? Pra quebrar esse salgado demais. Pois é, gente. Eu amei muito. E esse é o Se Eu Cozinho Fica Mais Gostoso. Deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. Se não for inscrito. E é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Inclusive, já vou ficar... Já com o questionamento. Será que vamos ter outra receita? Qual receita vocês gostariam de ver aqui? Pois é. Deixa aí nos comentários. Beijo. Beijo. E até o próximo vídeo, que a gente tá morrendo de fome. Tchau. Beijo.